Olá a todos, bem-vindos a mais uma das minhas crónicas semanais em que falo dos jogos a que cheguei ao fim durante esta semana. Então, como já viram, esta semana cheguei ao fim do Mickey Mania para a Mega Drive e do F-Zero para a Super Nintendo. Então, começando aqui pelo F-Zero. O F-Zero é muito, muito provavelmente o primeiro jogo de Super Nintendo a que eu cheguei ao fim apenas a jogar na própria consola. Já cheguei ao fim de muitos jogos em emulador e cheguei ao fim deles, mas na Super Nintendo é capaz de ter sido o primeiro jogo que cheguei do princípio ao fim. Como eu tinha falado da outra semana, o Starwing, eu cheguei no emulador e arrependi-me porque na consola é muito melhor. E este é mais um daqueles jogos que no emulador, que o emulador não lhe faz justiça. Provavelmente isso deve acontecer com todos os jogos da Super Nintendo que usam aquele chip especial da consola que faz com que seja possível criar um jogo de 3D. Por que seja isto, porque no emulador isto é muito pior. E então o que é que há para dizer acerca deste jogo? É um jogo de carros meio futuristas, portanto nada de especial em relação à história, mas o jogo em si é muito fixe. Mas infelizmente na altura este jogo só dava para um jogador, então se queriam jogar contra um amigo, só mesmo através do melhor tempo. E no entanto, eu acho que eu gosto mais deste jogo em si do que por exemplo gosto do Mario Kart para a Super Nintendo também. Se bem que o Super Mario Kart acabava por ser mais divertido porque permitia jogar contra outra pessoa, este não. No entanto, eu até gosto mais do jogo. Não gostei muito da física quando nós batemos nos outros carros ou batemos nas paredes. Parece que andamos ali tipo carrinho de choque, mas provavelmente foi mesmo feito para ser assim. Então, para quem não conhece o jogo, aquilo basicamente tem uma série de circuitos divididos em vários grandes prémios e temos que ficar nos três primeiros lugares para avançar para o circuito a seguir. No entanto, não é uma corrida normal. Isto funciona um bocadinho como, para quem joga jogos mais recentes, como o modo Eliminator do MotorStorm, em que à medida que vamos passando os checkpoints eles vão eliminando os carros que estão para trás. Aqui acontece o mesmo. Inicialmente são 15 carros, depois no fim da primeira volta os cinco últimos são eliminados, mas na prática temos que chegar nos três primeiros e pronto, é isso. Quando perdemos, o jogo tem os contínuos que nos deixa continuar. A quantidade depende do nível de dificuldade, que mudando o nível de dificuldade entre o mais fácil, o mais difícil. Não tem uma grande diferença no jogo, mas sim nos contínuos, não sei. Portanto, também temos alguns carros à escolha, que é uma cena fixe. Alguns carros mais rápidos, outros com mais aceleração, etc. Portanto, mais ou menos o normal. De resto, pá, acho que é um jogo que se joga muito bem. Só é mesmo pena não dar para jogar contra outras pessoas. Portanto, não tenho muito mais para dizer sobre este jogo, porque também não fez parte da minha infância. O que não acontece com este. Mickey Mania. Este é um jogo que existe em outras consolas. Por acaso, quando eu era novo eu joguei este jogo na Mega CD. E eu não faço a mínima ideia como é que eu tive este jogo na Mega CD em casa, e emprestado de alguém. Não sei porquê. Nem sei o que é que me emprestou. Mas a verdade é que eu tive. E na altura achei um jogo muito impressionante. E em termos gráficos, na Mega Drive é exatamente igual à Mega CD. É um jogo que não se vê assim, jogos em Mega Drive ou noutras consolas de 16 bits, pá, com gráficos assim. Porque todos os níveis têm algo de novo e diferente. Ou é visto uma perspetiva diferente. Ou existe, por exemplo, existem uns níveis em que temos de ir descendo uma torre, em que a torre parece que nós estamos a andar à volta da torre. Na prática, vê-se o efeito da torre a rodar. Na Super Nintendo é comum ver jogos com estes efeitos. Na Mega Drive nem por isso. Pá, e então, graficamente este é um jogo impressionante. Outra coisa sobre este jogo é que, é pá, é difícil para caramba. Não é que seja muito, muito difícil. Mas, até porque tem contínuos infinitos. Mas há lá alturas em que nós, já com a pressa, perdemos por causa disso. Só mesmo o último nível de todos é que achei, pá, excepcionalmente difícil. Porque tem lá inimigos enormes em plataformas pequeninas. Tipo, estamos a subir uma torrezinha em que está tudo a arder e ela está a nos empurrar para cima. E então nós, só nos podem tocar, pá, aí quatro vezes. Pá, e as plataformas são tão pequeninas e nós temos que estar lá colados ao inimigo e não temos tempo de o matar e, pá, é uma cena brutal. Portanto, é a cena mesmo que antecede o boss final. Que não é muito, muito difícil, mas precisamos de aprender, pá, o padrão dele. E se temos, chegamos lá com poucas vidas, depois morremos e temos que voltar ao início do nível. É uma chatiça. No entanto, pá, é um jogo muito fixe. Em todos os níveis, não sei se já disse isto, além de ter um aspecto diferente, tem mecânicas diferentes em quase todos os níveis. Pá, coisas, algumas muito fixas, outras, pá, passáveis, mas é um jogo que deverão experimentar. Mickey Manila, também existe para a Super Nintendo, portanto, procurem. Provavelmente isto também deve ter saído, o tipo Playstation 1, não sei, imagino que sim, e seja algo parecido. E pronto, esta semana foram estes dois gritos. Para a semana, logo se vê que me é que é.